E hoje à tarde os governadores estiveram reunidos na Casa Civil para discutir os detalhes do projeto de lei que permite o uso de depósitos judiciais para o pagamento de dívidas e projetos de investimento dos estados. Ao vivo a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite Aline. Segundo o projeto de lei complementar que libera o uso dos depósitos judiciais, 70% dos recursos podem ser utilizados pelos estados seguindo uma hierarquia para pagamentos de precatórios, pagamento de dívidas, previdência e também para o fundo garantidor de parcerias público-privadas. 30% desses recursos devem ser preservados, como explicou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nós somos favoráveis à sanção da lei. Essa é uma lei muito importante que de um lado ela vai preservar os depósitos judiciais, 30% dos valores ficam depositados, nunca pode reduzir de 30%. Se em algum momento reduzir de 30% os estados têm 48 horas para recompor esses valores, são depósitos em que o estado é parte, ou tributários ou administrativos, e esse recurso é muito importante. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a reunião entre o governo federal e os governadores, na tarde desta segunda-feira, chegou a um entendimento sobre o tema. Chegamos a um bom entendimento, esses pontos essenciais, que deve possibilitar a sanção pela presidente, apenas eventualmente com alguns vetos técnicos. Na semana passada, em reunião com governadores de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff já havia indicado a continuidade das discussões para a liberação dos depósitos judiciais. Aline. Tá ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo.